Não fique desatualizado de nenhuma novidade do nosso tricolor do PC e inscreva-se neste canal. O Fortaleza deu um passo gigante rumo ao sucesso ao anunciar nesta chegada do zagueiro Kucevic. Uma notícia que enche o coração do torcedor de orgulho e esperança. Vindo por empréstimo do Curitiba até o final da temporada, o chileno traz consigo uma aura de determinação e vontade de vencer que contagia a todos ao seu redor. Com convocações para a seleção chilena e uma trajetória de sucesso em clubes anteriores, Kucevic chega ao Fortaleza com a missão de deixar sua marca e fazer história no clube. Seus 32 jogos disputados em competições de alto nível como o Brasileirão, a Copa do Brasil e o Campeonato Paranaense são apenas uma amostra do que esse guerreiro pode oferecer. E não é apenas sua habilidade em campo que empolga, mas também sua dedicação e comprometimento com a camisa do Leão do PC. Com dois gols marcados em suas aparições anteriores, Kucevic demonstrou não apenas sua capacidade defensiva, mas também seu poder ofensivo, pronto para incendiar as arquibancadas e fazer o torcedor vibrar como nunca antes. Um zagueiro destro, que pode também jogar pelo lado esquerdo, já atuou na seleção chilena e tem uma boa experiência internacional, já conhece o futebol brasileiro por já estar aqui há alguns anos, enfatiza Marcelo Paz. Não se esqueça de dar seu like no vídeo. É essencial para não perder as últimas notícias da locomotiva tricolor que compartilhamos aqui. Ele defendeu o Coritiba na temporada passada. Em 32 partidas entre Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Paranaense, marcou dois gols. Atuou em três temporadas no Palmeiras, onde conquistou seis títulos. Teve o aceite do Vojvoda que entendeu que ele é um atleta que tem qualidade, nível e perfil para estar no nosso elenco. Um atleta de boa estatura e de boa técnica, acreditamos muito que ele fará um grande ano com a gente no Fortaleza, finalizou Marcelo Paz. Com a chegada de Kucevic, o Fortaleza se fortalece ainda mais e a torcida pode sonhar alto. É hora de unir nossas vozes, vestir o manto tricolor com orgulho e apoiar cada lance, pois juntos, somos imbatíveis. Que essa nova contratação inspire a equipe a alcançar grandes feitos e levar o nome do Fortaleza ao topo do futebol nacional. Vamos em frente, Leão! O caminho para a vitória começa agora. Deixe seu like e é importante para nosso Leão do PC. Vou trazer notícias do Fortaleza a qualquer momento.